E finalmente compramos o nosso Malabike. O Malabike é um equipamento um pouquinho caro e difícil de encontrar no Brasil, porque no Brasil, geralmente, esses Malabikes vendem mais para quem quer fazer competição com bicicletas mais caras. Para quem quer viajar, o Malabike tem que ser um pouquinho mais simples, é difícil de encontrar no Brasil, geralmente só encontra lá fora. Eu, no final do vídeo, vou deixar o link aí embaixo na descrição e também vou deixar o valor do produto que eu paguei aqui. E nós conseguimos encontrar o mais baratinho e mais simples, que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Quer ver? Então fica até o final do vídeo. Então, roda a vinheta! E vamos para o unboxing. Aqui está o nosso Malabike. Vamos abrir ele. O tamanho é bem grande. A bicicleta cabe dentro. A gente vai botar ela aqui dentro rapidinho. Mas a gente não vai, é claro, colocar ela de uma maneira caprichada, né? Só vou colocar para ver se cabe direitinho, mostrar para vocês como é que fica. Mas depois, se vocês quiserem um vídeo mais específico, mostrando como se coloca a bicicleta, se guarda a bicicleta dentro do Malabike, deixem aqui nos comentários que eu faço esse vídeo para vocês. A estrutura do Malabike é bem simples, é um pano bem simples mesmo. O zíper é bem simples mesmo, é bem ruimzinho. Mas pelo valor que a gente pagou, eu acho que valeu a pena, sabe? Tive que comprar dois, um para mim e um para a Bia. Então, o valor que a gente pagou, eu acho que valeu a pena. O zíper, ó, ele é bem ruimzinho, bem simples, bem fácil de estragar. Tem que abrir e fechar com muito cautela, com muito cuidado, para não estragar o seu Malabike. Por dentro, ele não tem compartimentos para guardar a roda. Ele é um material único, né? Não tem compartimentos, nem por fora, nem por dentro. E é isso aí. Vamos ver como é que fica ele com a rocker, se ela está guardada em um dele. Ele já está aberto aqui no chão. O que vamos fazer, basicamente, é tirar a roda da bicicleta dianteira e também remover o guidão da bicicleta. E aí, a gente pode também baixar um pouquinho o selim, o canote do selim, e aí a gente consegue guardar a bicicleta dentro do Malabike. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer primeiro é tirar o guidão. Eu vou usar para isso uma chave Allen número 5. A gente vai botar aqui, ó, e vai só abrir o guidão. Agora vai se colocar o pistato no Malabike. Deixa eu posicionar a câmera aqui direito. O guidão já está solto, a roda também. E aí, a gente vai botar aqui. E aí, a gente vai botar aqui. Bicicleta guardada. E pronto para ser transportado no ônibus. É claro, pronta não, né? Aqui ainda tem muita coisa para fazer para ela ficar pronta e para ser transportada no ônibus. Mas, como eu falei, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, deixem embaixo nos comentários que eu faço um vídeo só sobre isso. Valores. Eu paguei R$130,00, mas R$20,00 de frete em cada um. Eu comprei aonde? Eu comprei no AliExpress. Eu vou deixar o link aqui embaixo do produto do AliExpress, onde eu comprei, para vocês comprarem também se vocês quiserem. Não é uma coisa muito sofisticada, é um produto bem simples, bem de entrada, né? Mas, para quem está pretendendo viajar de ônibus e levar ele na bike durante as cicloviagens, é um produto muito bom para ter e é leve. É bem simples e leve. Então, você consegue carregar até a rodoviária, fechar ele, enrolar bem, deixar ele bem pequenininho e aí guardar na bicicleta para fazer a sua viagem. Esse daqui é o tamanho dele fechado e enrolado. Então, é bem pequenininho, ó, uma palma e meia e é bem leve. Deve pesar uns 100 gramas, 200 gramas no máximo, acredito eu. Então, é bem pequenininho e bem leve. Fica bem compacto para ele carregar na bicicleta. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e se inscreve aí embaixo no canal. É isso aí, por hoje é só. Valeu, até a próxima. Fui.